Esse é o novo carro da Arlequina. Ela tá trabalhando nessa venda de frutas. E esse aqui é o Tchô Tchô Charles. E ele tá indo falar com ela. Vamos ver o que vai rolar. Meu Deus, tô chegando aqui no mercadinho. Mas pera aí, olha quem tá ali na frente. Pera aí, eu vou me esconder aqui e vou espionar eles. O que que tá rolando? Gente, produção. Banana, maçã. Pela metade do preço. Vamos comprar, me ajuda. Tô precisando. Eu adoro. Eu adoro banana, garota. Eu quero saber se você me der um cacho. Se eu comprar um cacho, você me dá desconto. Mas tá na metade do preço. Não, eu quero mais desconto. Quero pagar meia banana. Não tem como? Meia banana? Deixa eu pensar. Olha aqui. Eu posso te vender por esse valor uma banana, pode ser? Não, eu quero cacho. Aqui, toma. Não, quer saber, garota? Você não vai me vender com desconto? Eu vou roubar seu carro. Meu Deus, volta aqui, Tchou Tchou Charles. Relaxa, Alex. Relaxa, Alex. Eu vou pegar o carro e eu vou atrás dele pra pegar ele. Ai, meu Deus do céu. E essa gringa ali. Eu vou com você, homem. Vamos, vamos, vamos. Vai, mulher. Vamos pegar esse Tchou Tchou Charles. Uma corrida artística. Eu vou te pegar, Tchou Tchou. Eu vou te pegar. Não, quer que você vai me pegar? Eu vou te pegar sim. O que você tá na boca aí, banana? Ele pegou a sua banana, Alequina. E meteu tudo na boca dele. Pra ele não precisar pagar. E ainda roubou o seu carro. Ai, 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 ai. Volta aqui. Volta aqui, devolve o meu carro. Devolve o carro da Alequina, seu macho ridículo. Ai, que droga. Gente, avaliação. Nossa, esse cara é muito ruim de roda. Ainda bem que ele é um trem que não precisa usar roda de carro. Volta aqui, Tchou Tchou. Meu Deus, isso aqui tá uma perseguição super épica. E eu não faço ideia de aonde ele está indo. Nossa, ele tá pegando no meio da... Nossa, e ele tá muito de boa ali, ó. Meu Deus do céu. Vou levar você pra minha prisão, aranha. Você nunca vai me levar pra sua prisão. Eu tô derrapando. Nossa, olha ele lá na frente. A gente não pode perder ele de vista, cara. Nossa, ele veio à esquerda. Caraca, ele tá cortando os carros e indo tudo na contramão. Ele vai levar umas multas por estar fazendo infrações às leis. Caraca. Volta aqui, Tchou Tchou. Ai, droga, Alequina. A gente perdeu o Tchou Tchou Charles. E agora? O que a gente vai fazer? Uhul, yeah. Ha, ha. Ah, despistei aquele trouxa do Homem-Aranha. Olha que carro lindo que eu tenho. Cifrões. Esse carro da Alequina vai fazer a parte da minha coleção. A coleção que eu escondo dentro do Pier. Piuí, piuí. Nunca ninguém acha que um trem se esconde no Pier. Porque Pier é lugar de barcos. E eu sou o trem. É o trem, é o trem. Eu sou o Fones, o Tchou Tchou Charles. Tá, eu acho que eu tenho ideia de onde é a base escondida do Tchou Tchou Charles, Alequina. Ele é um trem. Então, provavelmente, ele deve estar em algum lugar pra enganar a gente. Ele nunca vai querer ir pra um lugar óbvio, tipo pra um trilho. Então, provavelmente, ele deve estar lá na praia. Lá no Pier de Santa Mônica. Ai, será? Será? Tudo que eu quero é o meu carrinho de volta. Relaxa, Alequina. A gente vai pra lá e vai tentar recuperar o seu carro, mulher. Tá, Alequina. Estamos chegando aqui, ó. Caraca, essa praia tá muito linda. E hoje tá um dia perfeito pra gente derrotar um trem do mal. Tomara que ele esteja aqui com o meu carrinho. Sai da frente, que lá vem gente. Peraí, peraí, peraí. Vamos ter que espionar ele. Vai devagarinho, vai devagarinho, Alequina. A gente tá rindo isso. É um tanque de guerra. Ele tem um arsenal de veículos secretos. Olha aquilo. Pronto, carrinho. Agora você vai fazer parte do meu teste. Meu Deus, Alequina. Qual teste será que é esse? Você machucou a perna, Alequina? Você tá com a perna tortinha. Eu machuquei aquele trem que fez isso comigo. Eu é... Nossa, Alequina tá fazendo... Ah não, eu vou acabar a carraça dele. O meu carro não vindo. Ele tá destruindo o seu carro, Alequina. Olha isso. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Eu acho que tá na hora da gente intervir. Você viu, Alequina? Ele tentou pegar o seu carro pra jogar no mar, mas o Demi que caiu. Agora eu vou pegar ele e vamos recuperar ele. Vai, sobe aí antes que ele apareça aqui. Vai, 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 vai. Anda logo, Alequina. Pera aí. Tem o nosso aqui. Ele vai roubar o meu carro. Pera, deixa eu pegar aqui o meu carro, então. Deixa o seu, salve o meu. Peguei o meu. Vambora. Como é que a gente vai sair daqui agora? O Tchutchu Charles pode voltar a qualquer momento pra cá. Ai, caraca. Não, não, não. Ele não pode vir atrás da gente. Ele não pode. Alequina, eu achei uma saída. Vem pra cá, Alequina. Meu Deus, o Tchutchu Charles tá aqui, Alequina. Ah, corre, Alequina. Anda, anda. Ele explodiu o meu carro, mulher. Vem, 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 dá licença. Eu não, 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 eu não. Vai da frente. Celera que ele tá vindo. Celera que ele tá vindo. Vou embora. Não, não, não. Não vai explodir, não. Corre, 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 Alequina. Corre, pelo amor de Deus. Tem que despistar esse maluco. Vai, Alequina, vai, Alequina. Meu Deus do céu. Eu não vim. Entra no beco, mulher. Entra no beco. Entra no beco, entra no beco aí. Vai, 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 vai. Para, para, para o carro aí, para o carro aí, para o carro aí, para o carro aqui. Vai, 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 vai. Vai, corre, corre. Esponte, esponte. Me segue, me segue, me segue. A gente pode subir aqui em cima. Aqui em cima ele nunca mais vai pegar a gente. Olha isso. Ai, meu carro. Nossa. Cadê ele? Você tá vendo ele, homem? Não tô vendo, não tô vendo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Achei o carro novamente. Alequina, você tem uma bazuca aí. Eu acho que é a nossa chance de pegar ele de boca no trombone. Ou de boca na banana. Mata a fuça dele. Pera, pera, pera. Eu tô muito com raiva porque eu tentei ajudar pra salvar o seu carro e acabei perdendo o meu. Ó, ainda bem que você trancou. Ainda bem que clicamos a porta do carro. É a sua chance, Alequina. Atrai ele. Não! Não! Ai, meu Deus do céu! Alequina! Eu vou acabar com você, Tchucho Charlie! Vem aqui! Volta aqui! Eu quero subir lá, mano! Vai, vai, segue ele. Toma! Errou! A Alequina acerta! A Alequina acerta! Vai, 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 vai! Bola! Lá tá velha! Seu cuspidor de almas infeliz! Eu sabia que seu dia iria chegar, seu otário! Tá achando que é mole? Fala mais coisa aí, seu infeliz! Tá com medo pra cacete, né? Você não tá nem aí porque tá com sua banana na boca, seu infeliz! Ajuda a produzir! Ai, meu Deus do céu! Enquanto você fica falando as miras, eu vou pegar esse carro! Eu tô aqui dentro, Tchucho, eu tô aqui dentro, Tchucho, eu tô aqui dentro, Tchucho! Para, 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 para! Eu vou precisar no acelerador aqui, pronto. Não, Alequina, não, Alequina, não, Alequina! Ah, não! Me renda! Me renda! Eu te expulsei do carro, agora entra aí, mulher! Que agora a gente vai vestir a nossa... Tchau, seu trouxa! Tchau! Não! Volte aqui! Eu quero banana! Nunca mais volte no quiosque dela! Haha! Mais um dia salvo pelo aracnídeo Spider-Man! Tchau! 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 Tchau!